É galera, acabou essa palhaçada, né? Não sei se vocês também concordam comigo, mas eu achei as eleições desse ano uma palhaçada, de forma geral, de todos os lados, né? Não houve uma forma de avaliação comum das pessoas, né? Acho que, infelizmente, o Brasil se separou de tal forma, ele se polarizou de tal forma que foi simplesmente uma briga de UFC, um ringue, ali onde tinha direita e esquerda se matando, se batendo, pra ver quem é que tava mais doido, né? Porque os dois lados tinham posicionamentos muito errados, né? Alguns posicionamentos certos, mas também coisas que não tinham necessidade, muita fake news, muita informação desencontrada, muito debate sem necessidade e jornal avaliando o passado de candidato. E muita coisa ruim aconteceu nessas eleições, inclusive amizade se desfazendo, povo deixando de se falar, pessoa de família, né? Perdendo ali contato por conta de candidato, por conta de política. E tudo isso mostra, galera, o que o Brasil tá passando de fato hoje. O problema do Brasil não são os governantes que estão lá em cima. Os governantes que estão lá em cima só são o espelho. Corrupção, tudo aquilo que aconteceu. E eu não tô aqui pra falar porque um candidato X é mais certo do que o outro, ou porque o problema foi só do PT, não. O PT foi um dos maiores partidos participantes da corrupção no Brasil, mas não foi o único. Todos praticamente participaram de certo tipo de corrupção no Brasil. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o posicionamento do brasileiro hoje é o que faz o Brasil estar onde está. Isso é fato, isso é simples de ser entendido, porque, galera, se a gente não tem educação de casa, se a gente não tem uma ética moral que vem de casa, se a gente não faz certo e não é honesto com o mínimo, se a gente não é honesto com aquilo que é fácil ser honesto, né? Que é o nosso dia a dia, que é ser certo nas pequenas coisas, que é seguir a lei, que é seguir, trabalhar e correr atrás e buscar fazer. Infelizmente, muita gente hoje acha que é mais fácil no Brasil ser desonesto, porque se você for honesto, você é o babaca, você é o trouxa, você é o cara que tá fazendo as coisas certinho enquanto todo mundo tá fazendo errado, então é você que tá se dando mal. E, infelizmente, não é por aí, tá? Primeiro a gente tem que voltar atrás dos nossos conceitos com relação a ser honesto, com relação a ser ético. Infelizmente, ninguém nessas eleições, especificamente, estava preocupado em defender o país, né? Em ser um grupo ali, de juntar todo mundo e ver o que pode ser feito. Porque imagina o cenário onde o Haddad ganhasse, por exemplo, ou qualquer outro governo da esquerda ganhasse. Aí ia juntar a galera da direita todinha pra poder tentar arrumar pretexto e formas pra poder tirar a pessoa que foi eleita ou sair, fugir da democracia, que é a democracia do voto, a democracia de decisão da maioria das pessoas no Brasil. E a mesma coisa vai acontecer agora com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito e a galera da esquerda que não votou no Bolsonaro já tá aí se organizando, já tá aí se bolando pra poder tentar arrumar formas de acabar com o trabalho que nem começou ainda, né? Então, eu acho que tá tudo errado. Tá tudo errado, né? A gente não tem que fazer tudo pra que o outro dê errado. A gente não tem que fazer tudo pra que o governo dê errado, pra que as pessoas ao nosso redor deem errado. A gente tem que fazer tudo pra que tudo aquilo que a gente faça seja colaborativo pra que as pessoas ao nosso redor deem certo, tá? Independente se é o fulaninho ou o cicraninho, é o nosso chefe ou é a pessoa que tá nos servindo, é a pessoa que tá nos ajudando, é o nosso governante. Cara, faz o seu, faz o seu. Dá certo com aquilo que você tem que fazer. Faz direito o seu trabalho, faz direito o seu dia a dia. Corra atrás de tentar dar certo. Cada um fazendo o seu próprio trabalho, cada um fazendo tudo aquilo que tem que ser feito individualmente. Depois, quando a gente junta tudo num grupo só, quando a gente bota tudo num bolo ali, o resultado vai ser muito legal porque se você tá fazendo tudo correto e as outras pessoas também estão fazendo tudo corretas, é um ciclo, cara. É um ciclo que isso volta pra você, isso vai voltar pra você. Se você tá fazendo tudo pra prejudicar o outro candidato, se você tá fazendo tudo pra prejudicar a outra pessoa que tá tentando fazer alguma coisa diferente, mas que é contra ou pensa de uma forma diferente da tua opinião, você não tá ganhando nada, tá? Se você tá tentando reverter aquilo que ela tá tentando fazer, você não tá ganhando em nada, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão falar Ah, mas é fácil, Felipe, você tem um posicionamento tal e você é a favor desse tipo de governo, a favor daquele tipo de governo. Cara, eu não sou a favor de nada. Eu sou a favor das pessoas darem certo, do país dar certo, das pessoas compreenderem que o problema não está em cima, está na mente delas, está na cabeça delas, está naquilo que elas pensam a partir de casa. O problema não é, sei lá, o cara ser gay, o cara ser negro, o cara utilizar droga. Cara, pensa aquilo que é certo pra você e siga naquele ramo. Ninguém precisa colocar uma verdade sobre a outra, pode todo mundo habitar e viver no mesmo lugar. Imagina aqui no Canadá. Aqui no Canadá é um dos países mais liberalistas que eu posso conhecer no mundo. Aqui praticamente tudo pode. E eu não concordo com muitas dessas visões, já mostrei pra vocês aqui no canal, por exemplo, a maconha, fez um vídeo aí recente falando disso. Eu não concordo, mas não é porque eu não concordo que todas as pessoas não vão concordar também com a liberação da maconha. Então, ela foi liberada e tem gente que usa maconha. Mas cada um tem que respeitar o posicionamento do outro. E a gente tem que, junto, buscar formas de conviver cada um com o outro. E a gente tem que buscar formas de todo mundo trabalhar junto, todo mundo fazer com que as coisas deem certo pra todas as pessoas, independente das suas opções. Então, ainda bem. Ainda bem que as eleições acabaram. Eu acho que, a partir desse momento, se você ainda tem algum posicionamento de Ah, porque o candidato, ou porque o fulano, ou porque o ciclano... Acabou. Acabou. Chega. Acabou esse jogo. Acabou essa brincadeira. A partir de agora, vamos fazer diferente. Estabeleça como uma meta. Algo como tudo aquilo que a gente faz a cada virada de ano. A gente estabelece metas para conquistar durante o ano. Estabeleça a meta agora. A primeira meta que eu acho que deve ser para todas as pessoas. O que é que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso adicionar favoravelmente na realidade da próxima pessoa que passar pela minha frente? Seja o cobrador do ônibus, seja a pessoa que trabalha com você, seja qualquer outra pessoa que estiver ao seu redor que precise de algum tipo de auxílio. O que é que eu posso fazer para melhorar o dia daquela pessoa? E aí, como uma segunda meta, é o que é no meu dia que eu poderia fazer certo o que eu estou fazendo errado? Que eu poderia ser honesto e estou sendo desonesto, estou sendo corrupto? Isso são pequenas coisas, galera. Eu já mostrei para vocês que a gente é desonesto no pequeno. E a gente não pode exigir que governantes ou outras pessoas sejam honestos no grande se a gente é desonesto no pequeno. Então, avalie no seu dia a dia o que é que você possa estar fazendo errado, o que é que você possa estar sendo desonesto, que você pode ser honesto para poder melhorar. Se a gente pegar essas duas metas que eu coloquei para vocês aqui hoje e utilizar isso daqui para os próximos quatro anos de governo que vai começar agora, ano que vem, se a gente utilizar essa meta todos os dias, eu tenho certeza que independente do que o governo fizer, independente das decisões do governo, você vai ver que o país vai melhorar. Você vai ver que o país vai mudar de patamar. Então fica aí a minha mensagem, seja vocês a mudança, seja você que está me assistindo, a mudança que você quer ver, não espere do governo, não espere do outro, não espere do próximo, respeite as diferenças e seja você a diferença. Coloque aí nos comentários aquilo que vocês pensam a esse respeito. Novamente, eu não quero brigar, não quero debater de forma negativa, eu quero conversar com vocês. Então, a galera que quiser brigar, saia logo que eu vou deletar esses comentários, mas aqueles comentários que querem bater um papo civilizado, pode entrar aqui nos comentários, a gente vai dar sequência nessa discussão. E se vocês curtiram esse vídeo, já sabe, passa aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês já não são inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês!